Ui, então estás fodido já. Olhem para mim, não preciso do caderno. Isto é para putz. Tranquilíssimo. Zero cadeiras passadas deste semestre. Portanto, estamos fortes. Passei a do semestre passado nenhuma deste. Nenhuma. Não tenho nenhuma em atraso neste momento. Oh, mas foda-se, né? O que? O que aconteceu? O que é que foi? A tampa, não tenho o pé, o meu... Hã? Não, veio no carro, tipo, o meu pai pôs num saquinho, tipo, que não era de quadrado, tipo, um saco do IKEA, estás a ver? E a puta da televisão, foi... E depois, pronto, partiu o cinema. O que é que aconteceu aqui? Todas as horas vão entrar amanhã. Tu viste esta merda? Eu estava ao meio de um lobby, o gajo que ia comer, meteu-me neste. What the fuck? A cada um foi que acabou no livro. Ou não? Não? Put... What? Entrei no jogo no Stronghold, matei um gajo, o meu ecrã ficou preto, agora estou no combine. What? Este jogo está todo fudido, meu. Oh put... Oh put... Assim não dá para jogar, caralho... Olha para essa merda... Oh meu, nem fiz a classe de vesper. Oh... 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 PUTE!